E se eu te contar que Elden Ring, sei lá, Dark Souls, chegou em Assassin's Creed Valhalla, pessoal, é verdade. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje, bicho? Tudo bem? Tranquilo? De boa? Graças a Deus comigo está tudo bem e hoje nós voltamos, como já falei, em Assassin's Creed Valhalla para que vocês possam conhecer o traje do Cavaleiro Dragão, velho. Pois é, mano, é bem... Na minha opinião, é o mais Dark Souls, o mais Elden Ring que eu já vi até agora e é legal, cara, é legal. Eu sei que em todos os vídeos vai vir aquele tipo da galera Pô, mas e o traje viking? Mano, na moral, eu vou jogar bem a real para vocês agora que querem traje viking no jogo. Esquece, mano. É sério, esquece. A gente já está careca de saber que esse tipo de conjunto, né, esse tipo de traje e tal, não vai vir, não vem, mano. Não vem. Desde o começo a gente pede, né, fora os trajes que existem no jogo e não tem. Então vamos lá. O que tem a gente vai estar mostrando e para você não se frustrar, né, com esse tipo de coisa e tal, então é o conselho que eu dou para você, meu. Esquece o traje de viking, tá? Os outros trajes eu vou estar mostrando tudo e a sua opinião eu quero que você deixe aqui, tá? Calil, olha, continuo não gostando. Calil, caramba, esse eu gostei e tal, enfim, não importa, eu quero saber o que você pensa, tá bom? Comenta aí. Galera, é o seguinte, esse traje ele vai estar chegando agora no traje, não traje, no mês de fevereiro, como foi também o traje que eu mostrei ontem, né, o traje lá lunar, por conta do ano lunar lá do Tigre, da China, então, se você não viu, dá uma olhada, o cardezinho está passando, vai lá e espia. Esse traje em questão, se eu não estiver enganado, ele vai estar chegando no dia 25 de fevereiro, esse traje do dragão, tá? E assim como os últimos trajes, ele tem duas variações, ele tem duas variantes, você pode escolher em cores diferentes, os atributos são os mesmos e tal, mas antes eu vou estar mostrando para vocês aqui o conjunto num todo, né, vamos lá. Já peço para vocês que deixem o like, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, as lives, né, acontecem lives aqui todos os dias, das 9h ao meio-dia, das 9h da noite à meia-noite, tá bom? Fica o convite, se você gostar, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui. Então, olha só, esse é o traje padrão, né, o traje dourado do Cavaleiro Dragão, muito bonito. Eu sou mais pegado por esse lance simples, assim, eu acho mais da hora, saca, ó. Ele tem, se a gente olhar aqui de perto, né, nossa, mano, na moral, ele tá muito bonito. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Pode dizer que eu não tirei, que eu sempre tiro. Olha que lindo, cara. Não, ele é bonito, mano, muito bonito. Mas, ó, ele é toda... ele tem malha por baixo, né, pelo que eu tô vendo aqui. Ele tem malha por baixo, ele tem umas placas douradas, em cima no elmo tem... é dois visores? Aparentemente são dois visores, e aqui em cima é um... um chifre de madeira, aparentemente. Cara, eu achei bonito, mano, na moral. Vou colocar aqui a exposição um pouquinho. Temperatura. Saturação daquela guinada. Blumzinho. Ó, na moral, mano, bonito. E se colocar o capuz? Vamos ver. Tá, assim como o traje anterior, se você coloca o capuz, ele tira a barba do boneco, não sei por que isso. E tira também aí o... o elmo, né? Como vocês podem ver, ele também é só capuz, olha aí. É só capuz, não tem capa, não tem manto. É só capuz. Isso eu acho legal. Beleza, vamos dar uma olhada nos atributos dele. Antes, no inventário, aquele 360 no inventário, pra vocês poderem ver mais detalhes próximos, né? Sem o elmo. Fica muito bonito também. Tá, e qual o atributo, galera? Qual o atributo do negócio? Vamos lá. Elmo... Bom, no caso aqui, né? O elmo do cavaleiro dragão. Mas... Ah, é osso de dragão, mano. É osso de dragão que tá ali em cima, mano. Não é madeira, não. Caramba. Vamos lá. Olha só os atributos, galera. Aumenta o acúmulo de fogo e resistência a acúmulo de fogo quando equipado. Tá ligado quando você coloca aquele acúmulo de fogo... Ou melhor, quando você coloca o elemento fogo na arma. Então, o acúmulo de fogo você manda lá pra deixar os inimigos queimando mais tempo e tal, e mais rápido, né? Então, você tem aí mais 10 de acúmulo de fogo, e você tem também resistência a acúmulo de fogo, mais 15. E o atributo abaixo diz o seguinte. Um anel de fogo explode após um pequeno intervalo ao ativar a aptidão de ataque incendiário corpo a corpo. Leva aí 5 segundos após você ativar. Eu acredito que seja isso, né? E o tempo de espera, o cooldown, é de 30 segundos pra você usar de novo. Aqui muda alguma coisa? Não? Beleza. E essa aptidão que ele tá falando, pessoal, é essa daqui, ó. Esse é o ataque incendiário, tá ligado? Aí ele tá dizendo que acontece alguma coisa ali quando você tiver com esse ataque, depois de uns 5 segundos, que você ativar ele. A gente vai testar pra ver. Vamos colocar aqui. Beleza. Fora isso, a gente ganha também uma espada, cara. Olha só. Corta dragão. É uma espada longa, né? Uma espada de duas mãos. E olha só a descrição dela. Arma intimidadora, forjada com osso de dragão e imbuída da própria essência de um dragão. Cada corte deixa ferimentos profundos em feras e homens. A vantagem dela é... A espada cuspe fogo. Opa! A espada cuspe fogo. Ô, meu controlinho. Não dá pior, não. Ela cuspe fogo causando dano em área. Em um finalizador pesado. Então, quando você tá atingindo lá os inimigos, tal, e você finaliza, né, o combo com o R2, no caso, que é o finalizador pesado, ele vai cuspir fogo. Mano, essa eu quero ver. Na moral, essa eu quero ver, mano. Galera, como a gente tá gravando aqui tudo sem corte, sem nada, né? Então, a gente tem dessas aí mesmo do controle que tá desconectando. Então, pera aí. Já coloquei aqui o fiozinho, beleza? E bora lá. Como vocês já devem ter visto, nós temos um dragão. Um novo dragão. Diferente dos que a gente já tinha, né? Agora, como skin da Sunin. Olha aí. Bonito, né? Ele tem um chifre que destaca bastante. Eu não lembro se os outros dragões tinham esse chifre, mas olha aí. Bonito, bonito. É que a gente já tem bastante dragão aqui, né? Um a mais, um a menos, não faz muita diferença. Os detalhes de diferente dele estão nas asas. Tem, tipo, uns cristais ali, né? Tá vendo? Tá. E aí é o seguinte, cara. Você tá com essa armadura aqui, no seu nível padrão, E aí, do nada, você entra no jogo do Devil May Cry E ativa o Devil Trigger. Ativou o Devil Trigger? Olha só isso aqui, velho. É a segunda variação, tá, pessoal? Nessa variação, aparentemente, você ficou demoníaco mesmo. Tem umas peças flutuantes, incluindo o chifre, olha só, no Elmo. Tá vendo aí? Bizarro, né, mano? Mas não é feio não, cara. É bonito, cara. Olha que louco. Tem uma pegada diferente, né? O modelo do Elmo, aparentemente, é o mesmo. Mas só muda essa questão. Os perks, né? Os atributos são os mesmos. É a mesma coisa, tá? Eu só fiquei curioso pra ver a descrição disso aqui, mano. Desse braço. Não se despediça nenhuma parte da fera batida durante o processo de fabricação. Foram adicionados garras às braçadeiras. E elas ainda são capazes de despedaçar inimigos. É, não explica muito bem, não. O porquê dessa braçadeira aqui nesse estilo, mas beleza. Olha só. Brabo, né, mano? Se você tá curtindo, já coloca aí na agenda, mano. Dia 25. Pelo menos era o que tava no blog da Ubisoft, né? Esse braço, mano, que é estranho e ao mesmo tempo é o charme do negócio, tá ligado? Opa. Muito diferente. Mas não deixa de ser bonito, né? Mesma coisa aqui, hein? Sem capa. Só capuz. Bacana, né? Essas fotos todas, galera, eu tô tirando porque depois eu utilizo como thumbnail, mando pra amigos e até disponibilizo pra vocês mesmo nas redes sociais. Mas é isso aí. Aí o que que dá pra ver mais? Cara, tem mais coisa que veio com ele. Isso aqui é só o começo, mano. Vamos lá. Agora falta ver a montaria, né? E a montaria é braba também, mano. Cara, saca só isso aqui. É um dragão, velho. Mano, a montaria é um dragão. Ó. E aí? O que que vocês acham? Bem diferente, né? Mano, olha isso. É muito diferente de tudo, cara. Isso aqui, quando chegar no Reda, velho do céu. Vai dar uma briga. Porque é bonito, cara. Não adianta, mano. O bagulho é bonito. Mano, olha isso aí. Vamos dar uma olhada de noite. Porque parece que ele fica meio iluminado ali, o braço, né? Vamos ver de noite a aparência. É, eu achei que ele destacaria mais. Mas tá ali. Beleza. Vamos testar o lance do traje, o lance da arma, mano. Vamos lá. Vou dar um corte aqui e a gente já vê lá agora. Ah, mano. Vamos lá, então. Vamos testar aqui. Primeiro, vamos ver aquela questão da habilidade, né? Eu vou... A aptidão. Eu vou ativar ela. Opa, para. Ó, eu vou ativar ela. E vamos ver. Até agora nada. Até agora nada, velho. Ainda morri. Tá, vamos lá. Vamos lá de novo. Até agora eu não vi nada demais acontecer, cara. Será que eu tenho que acertar vários inimigos? Bom, não sei. Vamos ver. Ó, o que ele tá dizendo aqui é o seguinte. Um anel de fogo explode após um pequeno intervalo que a gente usa o ataque incendiário, né? Vamos lá de novo. Ah, ó o anel ali, ó. Ó o anel, ó o anel. Ó o louco, bicho. Meu Deus do céu. E o finalizador? Vocês viram o finalizador? Mano, o finalizador gospe fogo mesmo. Ó, bateu, bateu, bateu. Bateu. Puta, eu vou morrer porque eu não tenho nada pra... Pra, pra, pra usar, mano. Caraca, vocês viram ali o... Realmente, cara. Forma um anel em volta do personagem. Caramba. Forma um anel em volta do personagem e esse anel explode, cara. Ó, vou ativar de novo. Ó lá, ó lá. Ó, ó o anel. Ó o anel formando, ó. Ó. Caraca, mano. E aí tem o finalizador. Vamos usar o finalizador aqui. Vem cá, amigão. Ó, gospe fogo. Que animal. Cara, adorei. Vem cá, grandão. Nossa, mano. O lance do anel eu gostei, mano. Leva um tempo, né? Leva um cooldown. Olha, mano. A espada cuspindo fogo, velho. Meu Deus do céu. Ó o anel formando, ó. Ó, ó, ó. Cacetada. Mano. É enorme. Ó lá, mano. É, realmente é um anel de fogo. Muito bom. Só por isso aqui, mano. E pelo gospe fogo, vale a pena demais, cara. Vale a pena demais. Caraca, olha isso, galera. Que absurdo. Que absurdo. O trajezinho é brabo, mano. Mas e aí? Qual a sua opinião? Vale a pena mesmo? Não vale? Comenta aí, cara. Mas, ó. Não acabou. Não acabou. Eu tenho mais coisa pra mostrar pra vocês. Eu acho que eu não vou conseguir porque eu tô em batalha. Deixa eu vazar daqui. Vaza ou vou morrer logo de uma vez? Caraca, mano. O negócio é muito brabo. Muito brabo. Deixa ele sair. Será que eu não consigo? Porque também tem, pessoal, tatuagem e conjunto de dracar desse traje. Vamos ver. Eu consigo viajar? Não ainda. Corre, mano, um pouquinho. Animal, mano. Deixa eu dar um corte aqui. Pronto. Já fiz viagem rápida aqui. Já até coloquei a outra versão do traje de novo. Deixa eu mostrar pra vocês, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. Uau. Tá aí, caras. Esse é o conjunto. Peraí, a boca tá mexendo? Eita, mano. A boca do dragão tá abrindo. Olha lá. Eita, velho. Que da hora. O cavaleiro do dragão. Vamos ver lá. Vamos lá. Sai. Preciso ir andando agora. Tchau. Cacetada, mano. Olha esse dracar. Mano, na moral, mano. Qualquer um... Qualquer um que vê um negócio desse vindo pra cima, sai vazado. Galera, na moral. Olha que brabo, mano. Ele fica abrindo e fechando a boca mesmo, ó. Os chifres ali, eles ficam mexendo. Vamos ver os escudos. Esses são os escudos. E, obviamente, aqui atrás a cauda. O rabo do dragão. Muito bom. Muito bom. E pra fechar, vamos lá dar uma olhada na tatuagem. Mano, será que tem esquema de assentamento? Pera aí. Eu não olhei. Confesso pra vocês que eu não olhei. Eu acho que esquema de assentamento eu não tenho, mano. Verso o Gengar. Verso o Gengar pra você também. Eu gostaria de ver o seu estoque. Ó. Cara, olha essa tatuagem. Mano, muito brabo. Muito brabo. Nossa, bonito mesmo. Caramba. Caramba. Velho. Nossa, cara. Olha esse dragão. Que foda. A posição que ele tá, né? De lado. Olha que louco. Vamos ver as costas. Não, as costas tem que ser um fodão também. Nossa, e é mesmo, mano. Galera, olha isso, mano. Pô, até o conjunto de tatuagem tá valendo. Pô, na moral, esse traje tá picão, mano. Em todos os sentidos. Atributos são bons. Tatuagens são boas. A aparência é da hora. A arma é boa. Gostei, cara. Gostei. Mas e aí? Mais nada. Até mais tarde, colega. O que que você acha, mano? Você curtiu? Você não curtiu? Será que aqui dá pra usar o bagulho, mano? Quer ver, ó? Dá, mano. Ó o anel. Ó o anel. Nossa, mano do céu. Isso é brabo demais. Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Peço pra vocês que comentem no vídeo, né? O que que vocês acharam. Se... Eu achei que vale a pena pra caramba, mano. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, tá bom? Comentem aí. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.